Oi Flor, então aqui ó, esse é o molde que eu te mandei, tá? Você vai vir aqui, você vai abrir o teu PDF, tá? Vai abrir, o Adobe tem que estar atualizado, o Acrobat Render, tá? Isso, tem que saber. Se o teu Adobe do teu computador não tá atualizado, eu te mando um link pra você atualizar, tá? Mas geralmente tá atualizado. Então, você abriu aí no teu PDF, no teu PDF tu vai vir aqui, ó, imprimir. Quando você abre no imprimir, que você vai tamanho real, tamanho real, e ele ficou pequeno, ó, os moldes aqui, ó, sumiram, ficou pequeno. Essa taja preta quer dizer que o molde tá muito pequeno, muito grande pra imprimir. Ele vai imprimir só essa parte aqui de dentro, ó. Então, o que que tu tem que fazer? Você vem aqui, ó, pôster, tá? Se o teu PDF não tá atualizado e não te der essa, ó, essa, é isso aqui, ó, de pôster, tá? Então, daí você tem que atualizar o PDF, tá? Porque tem que te dar essa opção aqui, ó, pôster, tá? Aí, ele vai cortar automaticamente, tá vendo, ó? Aí, ele vai transformar em impressão, vai imprimir, assim, as folhas cortadinhas automaticamente, que você vai juntar elas pra transformar o teu molde inteiro, tá bom? É isso que tu tem que fazer. Abriu o PDF, vai imprimir, tamanho real. Se não tiver selecionado aqui o tamanho real, você seleciona. Tamanho real, saiu pra fora aqui, ó, ele vai sair pra fora, tá? Todos eles vão sair pra fora, porque essa impressão todas são pôster, tá? Saiu pra fora aqui, você vem já em pôster, tá? Tem que ter esse pôster aqui, tá? Vem em pôster e daí você vai imprimir, tá bom? Então, é isso que você tem que fazer pra imprimir esses moldes. E é só pelo computador, tá? Com o Adobe atualizado, ok? Com o Adobe atualizado, tá?